Entrou. 1, 2, 3, 4. Mais uma vez, entrou. Voz. Estou preparando um caminho. Entre. Endireitando as veredas. E cada vez mais diminuindo. Porque importa. E nele é meu prazer. 1, 2, 3, 4. E nele a minha vida está. E é ele. 1, 2, 3, 4. Entra a bateria. Estou preparando um caminho. 1, 2, 3, 4. Sexto grau menor. E depois, quinto grau menor. Quarto grau maior. Repete os acordes. Muda o groove da bateria. E nele o meu prazer está. 3, 4. Muda o groove de bateria. Tambores. E é ele. 1, 2, 3, 4. Repete e é ele. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 Primeiro grau com sétima Repete e ele virá Primeiro grau com sétima Dobra o bumbo Vai voltar na parte e é ele 1, 2, 3, 4 Repete e é ele 1, 2, 3, 4 Primeiro grau com a sétima Interlúdio segundo grau menor 1, 2, 3, 4 E ele virá Ataque dois tempos Tum, tum 3 e 4 Ataque dois tempos de novo 3 e 4 Muda o groove de bateria Tum, tum Outra vez e ele virá 1, 2, 3, 4 Segundo grau menor Quarto grau Quinto grau Só a bateria Continua e é ele Repete perdendo tudo por amor Repete de novo Primeiro grau Primeiro grau Volta bumbo e baixo 1, 2, 3, 4 Continua marcando E ele virá Sexto grau menor Volta desdobrado Crescente Crescente 1, 2, 3, 4 Muda o groove Tum, tum Tupá Tá finalizado Vai saindo E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti